Não vamos falar só de glamour do RPM não, porque eu sei de umas histórias de muito perrengue, senhoras e senhores. Nós estivemos, eu que estive com a Flávia recentemente, lá no coração da Amazonas, né? Lá no meio da floresta amazônica. E lá, PR com seu E, era Paulo Ricardo, estava solo, passou por um dos maiores perrengues pra cantar. Conta você, PR, qual foi o itinerário do inferno pra chegar até a cidade? Como é que chama a cidade? É Mafuá? Não, era... A Fuá. A Fuá. A Fuá. O curioso, assim, eu sempre tive um carinho muito grande pelo Estado, apesar de toda dificuldade logística de se chegar até lá. Porque meu pai foi criado em Manaus. Meu pai, o pai dele foi transferido pra lá, ele era muito criança, com 5 anos, e até os 12 anos ele morou em Manaus. Então, tínhamos essa ligação, alguns parentes e tios e tias que moravam lá. E quando a gente começa a, né, se profissionalizar, existem aquelas dificuldades que quem não sabe, o Amazonas não tem estradas, né? Você tem que chegar nos lugares de barco, que às vezes... Estradas fluviais somente, né? Leva 3 dias. Ah, pra ser, quanto tempo leva de... se a gente quiser se ir de barco? Ah, 3 dias, depende da maré, mas pra voltar é mais rápido, só um dia e meio, porque você vai contra, depois você vem a favor do ir. Aí eu falei, ah, tá bom. Então, esses táxis, né, aéreos, que... como se fosse um Uber aéreo, realmente é a única maneira de você chegar nos lugares. Então, normalmente, o que é que você faz? Você vai até Manaus... Foi o que aconteceu, ele foi até Manaus, de avião comum. Aconteceu várias vezes, né? E essa história, ela é diferente pela geografia de Afua. Mas o... O perrengue é o mesmo. A saga de Afua, o que é que nós temos de primeira imagem pra começar a ilustrar essa história? Esse é o itinerário da viagem que o Duda Magalhães, meu amigo empresário do PR, me mandou pra mostrar o caminho que ele percorreu pra chegar até Afua e voltar de Afua. Afua, você foi de voo convencional, vamos mapear, só pra vocês entenderem o que aconteceu. Ele foi voando até Manaus. A gente vai até Manaus, normalmente a gente dorme em Manaus, acorda bem cedo e pega um voo pra uma outra cidade, outra cidade mais próxima. Chega nessa outra cidade, aí varia Itacoatiara, Codajás, são várias cidades e todas elas recebem a gente com muito carinho. Quando você chega nesse aeroporto, nesse pequeno aeroporto, você é recebido como se fosse os Beatles. Ou vocês eram os Beatles e são os Beatles então ainda. É, eu nunca estive lá vendo a chegada de outro artista, mas todas as vezes que eu cheguei era uma coisa assim emocionante. E é um programa da família, né? Eu ainda fico um pouco temeroso porque as pessoas se equilibram. A família inteira vai numa moto, pai, mãe, os filhos no meio, sem capacete, sem placa. A moto lá é o meio de transporte. É modo Jedi, veterano, hard mode, kill everything. Aí você chega nessa cidade, aí tem um outro trecho de barco. Então, peraí, saímos de Manaus, chegamos de Manaus de avião, pegamos um outro avião, fomos para uma cidadezinha, reabastecemos o avião, pegamos um barco depois dessa cidade. É, e você quando chega no avião, você entra numa picape, uma 4x4 e tem um trechinho, né? Pequenas estradinhas que te levam do ponto A ao ponto B. Você não percorre a Amazônia, mas você vai até o porto, sai do aeroporto, vai para o porto. E aí só aquela motossiata atrás, né? As pessoas atrás de você, pela moto, que ele faz, segura nesse volante. Uma loucura, buzinando e tal. Aí chega num lugar, a polícia entra na picape, da polícia vai até o cais. Nesse cais tem uma lancha, aí carrega a lancha, bota o equipamento, todos nós entramos ali no barco e tal. E costuma ter cozinheira. Sim, 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 sim. E aí vambora, sei lá, duas, três horas de lancha. Quando a gente chega na cidade, diferentemente das outras... Não tem o carro. Não tem o carro. Para te levar até o hotel. E o carro? Não é que não tem o carro, não existe carro ali. É uma cidade incrível, que é uma espécie de Veneza, onde todo o transporte é feito com bicicleta. Aliás... Uma coisa meio índia. Olha só a bicicleta que recebeu Paulo Ricardo lá no dia que ele chegou na cidade de Afuá. Gente, olha que coisa mais charmosinha. É lindo, é lindo. E as pessoas correndo atrás de você? É bom você pedalar, né? Para a nossa sorte ainda choveu. Não, e aí é isso, né? Todo mundo foi de bike e nessa noite, depois de toda a saga de avião, de barco, de caminhonete, de 4x4, de bicicleta... Aí chega a noite, olha o que aconteceu, gente. Tem a imagem do show dele. Olha lá. Inhafuá, molhados, porque... Mais de 20 mil pessoas. Mais de 20 mil pessoas cantando com eles sob chuva. Não, e é uma loucura a riqueza da Amazônia, porque você chega numa cidade, você passa mais do que um dia inteiro, 24 horas viajando. Quando você chega, tem 20, 30 mil pessoas te esperando. Isso é uma energia, né? A Festa do Guaraná, você está numa cidade que é a maior produtora de Guaraná do mundo. Sim. Ou a Festa do Açaí, esse já foi, era o Festival do Camarão. Meu Deus! Eu adorei, eu espero voltar, e eu falei, pô, vamos, né, ficar aqui um pouquinho, vamos curtir essa cidade sui generis, né? Esse lugar que não tem carro, não tem ônibus, todo o transporte é feito com bicicletas, e essas bicicletas coletivas ali que a gente viu, uma graça. É uma gracinha mesmo. E a gente pedala lá, todo mundo pedala, né? Chega no show morto já. Eu teria um infarto, Jonas, você já teve uma experiência como essa, de chegar de bicicleta no show? No show não, mas já andei muito na Quinta da Boa Vista com uma daquelas ali, viu? É, aqui no Rio, é. Acho que é de lá, que eles compraram, levaram de lá pra cá. A diferença é que só tem esse meio de transporte, mas acabou o show, o prefeito falou, vaza, vai embora, não volta pro hotel, vai direto pro barco. Senão o pessoal ia ficar doido com você lá fazendo a festa, nunca mais ia parar.